Um dos passeios que a gente estava mais animado para fazer no México era, com certeza, ir à Chichen Itza, Tempo Maia que está na lista das 7 maravilhas do mundo moderno. E como falamos nesse vídeo que está linkado aqui em cima na tua tela, Playa del Carme é ponto estratégico para quem também quer conhecer a Chichen Itza. Mas antes de entrar no detalhe de como faz para chegar lá, Quanto custa, curiosidades sobre o templo, dicas e, claro, se realmente vale a pena conhecer o monumento, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as nossas aventuras. Nós somos a Carol e a Alex e, como qualquer ser humano dessa terra, nós também amamos viajar. Desde que a gente se conheceu, a gente se prometeu fazer, ao menos, uma viagem internacional por ano. E até que a gente está se saindo bem nesse plano. Mas, para falar bem a verdade, nosso maior sonho é viver a vida viajando o tempo todo. Mas, enquanto isso não acontece, fique com esse belíssimo vlog de hoje. Chichen Itza fica localizado bem no centro do estado de Yucatán. E saindo de Playa del Carmen, a viagem dura mais ou menos duas horas e meia. Você pode tanto ir de excursão, como de carro. Mas, como já comentamos em algum dos vídeos da série do México, é imprescindível alugar um carro nessa viagem. Tanto para economizar, como para ter mais flexibilidade. O trajeto possui dois pedágios na ida e um na volta, sendo que todos aceitam apenas dinheiro em espécie como pagamento. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Chichin Itza. Muito obrigado. Uma informação muito importante que a gente acaba de descobrir e confirmar, que o fuso horário aqui em Chichinitza é uma hora a menos de Cancun, então a gente ganhou uma horinha aí na estrada, são 8h46, então só está aberto aproximadamente 45 minutos o parque, e é uma informação boa, né? Gostei desse vídeo disso. Assim que você chega no parque, você pode deixar o seu carro no estacionamento, o qual custou 80 pesos mexicanos, e a dica é chegar cedo, pois Chichinitza é uma atração turística bem cheia em qualquer época do ano, a entrada custa 497 pesos mexicanos para adultos, e te dá direito a ficar dentro do parque o tempo que quiser durante o dia. Música Ao longo dos anos que a gente vem viajando juntos, uma das coisas que a gente aprendeu a valorizar demais são os guias locais. Assim que a gente chegou na fila para comprar os nossos ingressos, a gente conheceu o Martim, e já te adianto aqui que ele tornou o nosso passeio muito mais completo. A gente aprendeu coisas super interessantes. Acabamos de descobrir que o Chiclete tem origem maia, gente. Tá, eu juro que tem coisa bem interessante pela frente. Normal, né? Agora, você virá buscando um pássaro, me lembro de uma guitarra, algo diferente. Agora, a frente do carro. Chichevizá se fundou em 1867 d.C. Quando arriba a cultura tolteca do centro da mexicana até aqui, falando língua náhuatl. Aqui, falaremos língua maya. ou na frente dos tortecas um personagem um ser mítico chamado Seacatopintin Quetzalcóatl Claviscampanticutli meu Deus! se você repita você vai colocar seu vídeo aqui vai, vem então ele ficou por isso para evitar problemas de nome todo mundo reduziu a Quetzalcóatl centro de México arriba Saria Maya Cucucal Cucucal o que sacou a serpiente emplomado o Deus de la fertilidade em honor ao centro ceremonial em honor a ele um templo de Cucucal não é uma pirâmide, não é um castillo é um templo falo de um calendário 91 de grado 91 por 4 caras 364 vai completar o total de dias tomou o quarto ou plataforma superior já está em 365 dividido 18 meses da 20 dias e há um mês de 5 ou 5 dias que Maya considerava mal 5 dias não fazia nenhuma actividade onde tenho os 18 meses? 9 plataformas à direita ou 9 plataformas à esquerda onde tenho os 20 dias? arriba ou a parte superior você observa que sobresale uma pedra ok vamos imaginar 5 de coração e 5 por 4 lados do techo 20 por total de dias o Maya não contava semanas o Maya contava dias 50 anos é um ciclo de vida ou um ciclo maya é um ciclo maya é um ciclo maya passa assim unir dois calendários o calendário lunar tem 260 dias e o solar 365 para que o mesmo dia ou mesmo dia ocorrer tem que transcurrir 52 anos mais dois arqueólogos quando fizeram esse túnel encontraram dentro do templo de Kukukan dois personagens esse personagem esse personagem de nome Chak Mol encontrados arqueólogos um jaguar para o Maya o jaguar é o sonho da noite agora de ingresso de entrada arriba veu um rosto na carita esse rosto representa o dios da chuva que no área maya chamamos Chak que pode dizer que o templo de Kukukan é um calendário solar ou calendário agrícola por isso declararão uma maravilha se você olharam vai encontrar um calendário o calendário é ele 91 por 4 nós temos 136 80 cambia o conservador então se eu veu construções como essa não são calendários não são calendários podem ser templos de adoração os governantes subiam para ver todas as cerimônias também tem essa função mas essa função era primeiro deu um calendário gente vale super a pena pegar o guia porque se realmente você não pega um guia você se você não estudou você não entende nada é só uma pirâmide eu não sabia mas pirâmide que todo mundo acha que é uma pirâmide ou um tempo é um tempo é um calendário sim um calendário maya perfeito a gente pagou 700 pesos para o Martin está super valendo a pena porque ele está nos explicando tudo já aprendemos que os maias eles eram muito estudiosos do corpo humano também faziam cirurgias de extração de coração aqui muitos pensariam que a extracção de corações era a altura do coração mas não tem costas sim por aqui por aqui? um corte perfeito bajo a caja torácica e extraia o coração mas depois de morto? não lembra do drogado anestesiado não preparavam lembra do que dava sua licor para prepará-lo eles depois da decapitação o crânio se traiu até aqui se colocou um estaco na madeira e dessa forma existia dentro da sociedade quem deu sua vida a poluição sinônimos de beleza os maias eram pessoas vesgas e com o crânio achatado dentes tortos e com pedras preciosas no meio quando chegava uma pessoa de tabasco com um quilo de semia de cacau a pessoa era rica porque a semia de cacau era a moneda quando tem valor o ouro? quando chegava os espanhóis agora tudo mudou o ouro domina o mundo o pobre chocolate antes dos 14 de novembro acordamos de que estava a chutar olá 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 ah, escutei escutei tenho malos recordes desta hora quando eu saía fora de casa a jogar e eu estava todo sucio minha mamã para bañar sim, totalmente então 800 para ah, graças, graças é um prazer um prazer um prazer um prazer um prazer um prazer vamos tirar uma foto todos todos gente, amei visitar Chichen Itza vale a pena amor? muito vale muito a pena muito legal e contratar um guia é o único tempo calendário maia uma dica que a gente pode dar que a gente percebeu é que todos esses comércios que tem aqui dentro são realmente bem baratos comparado, claro a todos os souvenirs que você vê ali na região de Playa del Carmen Tulum Cancún aqui vale a pena bem barato mesmo é vendem miniaturas assim por um dólar então não se sinta enganado pode comprar sempre artesãs locais que fazem todas essas esculturas a gente tende a pensar que dentro das atrações as coisas são mais caras mas a gente achou que valeu a pena comprar aqui dentro mesmo venham cedo olha como está cheio a entrada agora são meio dia e a gente já está indo embora e aí indicação do Martin viemos avançar aqui no Tio Manolo recomendado aprovado estamos aqui no cenote Oshman pertinho do Ticinica mais ou menos 40 minutos a gente ganhou a entrada no cenote 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 a gente ganhou a entrada estacionamento tudo e partiu quebra nada que um filtro resolva ai que lindo muito lindo Meu, se esse aqui é vazio, imagina o que fica Meu, esse aqui é o almoço mais barato Não, 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 não Gente, achei que super valeu a pena, a gente ganhou de graça esse cenote, maravilhoso, a água estava linda, e por coincidência a gente encontrou os brasileiros que a gente conheceu ontem lá em Tulum, e eles estão aqui. Um dia depois, em outra cidade do México, a gente reencontrou as pessoas, isso é meio engraçado. Olha que interessante, essa rede, essa rede aqui é para os macaquinhos passarem, tem macaquinho da nossa região. Bom dia, amigos! Gustavo? Olá, como é? Hoje vai ter várias fotos, não é, Luísa? A gente está matching com o batom. Acho que não, amor. Partiu, então. Já estamos bem pertinho, deu tempo de refazer todas as minhas trancinhas. Que não te haga falta nada, aparentemente nada, a água e derrarações... E sou rebelde! Pelo? Muita senhora... O que você acha? O que você acha? É isso, não é devo. É isso, não é perdoe? É de rebelde. A Maica Perroni, a Maica Perroni, a Maica Perroni, a Maica Perroni, graças a Deus.